E aí o e aí e aí é a visão aqui e hoje tem tempo que chama vocês acham amarelão só vai lá vai se aude né que será esse carro É um parceiro meu Casal de parceiro meu, né? O que vocês acham, Félos? Opinião de vocês aí Opinião de carro, mano Perde amizade, tá ligado? É tipo assim, é igual religião E política, mano, perde amizade Eu tava lá no brincadeira Com o carro do Iga O Cadillac de tiozão dele Só que é uma brincadeira entre amigos Ô, mano, pra que essa barca? Você não tem amigos que você brinca? Eu tenho diversos amigos que Tipo assim, gastam Eu não gosto de golfe, então tipo, eu fico zoando Meus amigos, mano Dá sem pau num golfe, dá bom pra comprar um carro melhor E tipo, a opinião é minha É a opinião do cara, só que às vezes Quando eu exponho isso em rito, se é uma brincadeira A galera joga em cima de mim, então Mas eu aprendi, mano, então eu não brinco mais Eu vou ficar na... Eu brinco fora das câmeras, eu não gravo mais a brincadeira Então Quando for zoeira Né, galera, eu não vou postar mais, então Vamos zoar aqui, mano Sei lá Tenho que zoar, mano É um Audi TT Não vou andar real Mas é um carro... Vamos pensar Vamos pensar aqui Mano, Audi TT eu tinha no Mundo de Ford Speed, velho Lembra que tava pra pôr o spoiler aqui Ficou legal O spoiler que chama? O que vocês acham, Fela? Chama? Camaro ou Audi TT? Eu fico no... Não vamos ver ele sem a capota, velho Vamos ver ele sem a capota Eu achei ele pequeno, Fela Não sei se eu tô acostumado com o Camaro Não sei, mas eu cogitei de comprar, viu, Fela? Toma aí, toma aqui com a Free Fire Toma aí com... É do Condizido isso aqui, viu, Fela? Ele deixou com a gente o quadriciclo Quadriciclo do Condizido Toma aí com a Horneteira Nossa academia Nossa XJ Bruxa E vamos ver de quem que é aquele carro ali O pessoal tá aí brincando na água Eu vou fazer... Eu vou correr atrás pra aquecer a piscina Inclusive, se você trabalha Conhece alguém que conhece a piscina É... Aquece piscina Manda aí mensagem pro Dalton Dalton, nosso corretor aí tá correndo atrás disso A Dani tá... Comendo aí, Sabrina, o som Só errei a quantidade de sal Você que cozinhou? Eu mesma Fiz tudo de manhã Acordei, fiz o pé Já fiz as repressões do Odin E aí, como que é fazer dieta no meio Onde ninguém tá fazendo? Teoricamente, seguindo a risca é difícil, né? Complica mais, né? Testa mais seu psicológico É muito difícil porque eles ficam me testando toda hora Meu psicológico É foda, já passei por isso quando eu fiz É muito difícil Eu não passo fome, mas eu passo vontade Vontade Só vontade E academia que tá ali? Faltam muita coisa, né, ainda? Nossa, mas os aparelhos que estão ali Estão muito bons Eles... Como que faz? Eles movem Enquanto você faz o movimento E o card, que tá fazendo? Todos os dias Dois por dia Não, hein? É Queima pra caralho Aquela porra Muito, sai transpirando Tá isso A loja do soltar com a gente Tamo aí com a nossa cozinheira hoje O que você tá fazendo aí, filha? Arroz de frango E vou cortar um tomate Você já treinou hoje? Não Eu já treinei e já fiz cardio Mentira Ué? Acordei, fiz cardio e depois treinei Pergunta pra loira Sem mente Hoje eu estou... Por que que eu mento? Não fez nada disso Ué? Ô loira A gente já não fez cardio Hoje treinou? Os dois Tá vendo? Me defenda, por favor Tá vendo? Olha o dono do áudio ali E aí, pai? Tá perdido aí? E aí, mano Como é que você tá? Só de boa? Eu tô cansado, né, mano Mano, eu vi um vídeo seu, velho Que eu não tenho coragem de fazer, velho O cara mexeu numa cumba, Zé Mas se a gente achar uma na rua aí tem coragem? O problema é que tava na frente de casa Não tá na frente de casa eu mesmo Tipo assim, mano Tá na frente da minha casa, né, mano? Tá na frente da casa de bagulhão Tava, mano E aí? Ah, tirei, né, mano? Ficou com medo, não? Não É que, tipo, acostuma, né, mano? Eu mexo com essa... Acostuma, tá acostumado a mexer essas coisas Não, tem que mexer essa parada há 4 anos, né, mano? Você mexe daí, Zé? Não, não, com o trabalho, né? Mas, tipo, com o... O vídeo, né, tá? Assiste o canal deles Se não é inscrito o canal deles, né? Eu sei o que é mais ou menos Bagulho de espírito ou algo do tipo lá, é... Mas acostuma, tá aliado, tipo Você vê essas coisas Tipo, a galera tentando fazer o mal Aí, tipo, positividade sempre, né, mano? E voltou como é, pai? Tá ali, ó Mas tá ali, mas voltou ou não é? Voltou, voltamos, agora voltamos Tá ali com a saída dele, ó Olha lá as duas ali Vou correr atrás de aquecer essa piscina É fria, mas é quando a gente fica mais novo, mano Que se torna quente Conforme a gente vai ficando mais velho A água vai ficando mais fria, sabia? Tá frio? Então, mano, a gente vai ter que aquecer essa piscina aí, velho Não é caro, né, mano? Ah, mano, vamos fazer uma parceria aí Sei lá, uns 20 mil, eu acho Tava vendo isso aí Ah, velho, pra um cara... Não que eu seja Mas um cara que comprou, alugou essa parada Ele vai ter que estar preparado pra esses gastos aí, né? Eu lá em Curitiba, eu quero pegar uma casona, mano Casona é mais ou menos assim, tá ligado? Eu vi que você tá com... Não sei se pode falar dos outros projetos lá, se eu não vou... Já, já lancei, já lancei um lugar Você viu lá a carro também? Nossa, top, hein, mano? Parabéns, fico orgulhoso de você, mano Ô, tamo junto, você tá aí Só, só evoluindo, né, mano? Você tem carta aberta aqui Outra coisa Você ficou na dúvida de outro carro pra pegar o Audi ou foi no TT mesmo? Mano, é que eu sou fanboyzão do Audi, né, mano? E o R8, nada? Então, é degrauzinho, né, mano? O meu tinha o TT12, né, 2012 Daí foi pro TT2016 Daí o próximo, quando, né, quando der uma folgazinha eu vou pegar o R8 Quanto vale aquele carro ali, amarelo? É que ele é... A FIP dele é 200 mil Mas como ele é específico, tipo, é difícil de achar Galera, não sei, 135, 140, tá ligado? Então, tipo, ele tá um pouco acima do valor do mercado 40 mil acima? É Tá louco! Aham Caralho! É porque ele é específico, ele é o TTS Amarelo E é convencível É muito difícil de achar Então, tipo assim Se for procurar agora, não tem Dá pra mostrar ele ali? Tá, então, vamos lá, mano Eu falei pra galera Que gosto de carro A gente perde amizade Principalmente em vídeo, pai O dia que eu comprar um carro rosa E você fala mal dele, cuidado Que a galera vai falar Não, mas eu tomo hate Sempre quando eu falo de carro Eu falo brincando Que ele gosta de carro De velho A galera Falou que eu tava menosprezando o carro dele Imagina o velho que é amarelo Ah, mas isso é opulo, né, pai? Eu gosto O carro que eu gosto E faz E faz par com o Q3, né? O Q3 é da hora, hein, papai? Não, não É áudio, eu gosto Tô fã Mano, você acredita que o... Não que agora, né? Porque meu investimento agora É focar na casa, tá ligado? Você acredita que o Gerson Trolou meu carro E não saiu ainda, ó? O que que... Não, nem lê essa parada aí Nem lê Nem lê, pai Não, nem lê Não, nem lê, nem fala Nem fala esse nome, pai É um nome que não se fala Tá Só pra sujo, né, mano? Vai, mano Ele abre o teto sozinho ou não? Não, não Ou precisa? Precisa abrir Dá pra lavar, pai Botar as moedas pra lavar Mano, dá pra fazer um vídeo Sua mãe vai ficar pãe É louco, mano Nossa, eu vou soltar Já te falei Desde a primeira que eu vim aqui, mano Na verdade foi na Marouva, mano Você causa umas polêmicas, hein, mano? Deixa, pai Faz o seguinte, ó Ó, ó o vídeo É... Você vai falar, amor Tô lavando o carro ali Não vai lá fora, não Pra você não se sujar Quando vê as moedas Tudo lavando Vou gravar esse, mano Nossa, pai Vou abrir aqui pra você Né, você mostra aqui dentro Só tá sujo, mano Porque, né, eu tô viajando Foi 600 É um dos pontos positivos É que ele abre Ele abre Tu dá pra ficar ali, pai? Não, do fronte Tá, tá Só chegou aí, ó Só chegou aí, ó Chegou o puro aí, ó Põe na frente, pai Chegou o Jarsa, né, ó Vai sair agora, pai? Vou Vai sair o áudio aqui pra ver Gosta desse carro aqui, pai? Vou fazer vídeo de terror também Vai, né, pai Tá pagando bem, não tá? Comprar um carro desse aqui Eu tava conversando com ele, mano O cara é mais sonado que eu, velho Você não tem uma... Você pegaria um carro desse, pai? Claro Você não pega o que você não quer, né, mano? Não, não Mas não é a questão É porque eu tenho outras preferências Na minha vida, tá ligado? Não, mano, de carro eu tô falando Conversível Qual você pegaria? Z4 Z4 é todo É, tipo uma BMW É, então Eu sou fã Mas puxa aí, pai Vamos ver de lado Às vezes eu... Ó o painelzão dele Põe aonde? Onde você quer colocar? Só pra frente ali pra eu ver Ele tem um barulho esportivo, né? É, eu vi o escapamento dele, né, mano? Ele só... Quer dar uma volta depois? Quer dar uma volta depois E ele é muito baixo O que você acha, né, não? Não, não, mano Cara, é puro, hein, Filos? É bonito, mano Eu tô gravando, mas eu tô olhando ele Dando um 360 pra galera ver Bonito, mano O que sabe, Filos? É uma escolhadeira, tá ligado? Tipo... Ele é bem específico, né? Amarelo, banco de cor Painelzão diferente, olha lá Caralho Bonito, Filoso Conversivo, bonito E aí? Vai pegar um? É, eu acho que eu tava dando preferência A conversivo isso com quatro lugares, né? Mano, eu apaixonei pelo Camaro, velho Viu o meu Camaro de volta, velho O único problema... E o porta-mala é grande? Eu não sei, mano Como que faz pra abrir? É que eu peguei esse carro, gato Não, você... Quatro semanas atrás, vai Não sabe abrir o porta-mala? Eu sei, mas tipo, é só pela chave, eu sei Deve ter algum botãozinho específico, mas eu não achei ainda, mano Ai, caramba Dá do dedo, pai Meu Deus Tipo... Porra, até grande, velho Grandinho, né? Tem... Olha lá E aqui não tem... Steppe, né? Não vem Puta, esse é o B.O. Fé, essa Tá vendo? Tem Steppe, velho Estourou no Norte, velho O Camaro não tem Steppe A Z4 também não tem Steppe Pelo que eu soube, esse carro aqui O primeiro dono Não posso estar enganado Mas é a... Foi a Audi Então foi o primeiro TTS amarelo De embarcar no Brasil Foi esse Daí, tipo... Primeiro dono é a Audi Olha que da hora Que legal Curtiu o carro, rapaz Vamos dar a volta ali? Dá pra dirigir ele? Vamos, vamos sim Vamos Vamos ver, rapaz Grava aí, nós Gostei muito do painel, velho Nossa É diferente, né, mano? Caramba, velho O painel dos TT normal É sempre assim, bonito? De 2015 em diante, sim 14 em diante Caralho, a Audi é muito puta carro, hein, mano Daí o 13, ele vem aqui Um painelzinho específico e tal Caramba, mano Mano, anda muito, velho Anda, mano Por que que nada assim? Porque tá mexido, né, mano? Quanto cavalo isso aqui? Tá 330 E de fábrica vem quanto? 286 O cara fez assim Caralho, ele é um esportivão mesmo, mano Aham O painelzão dele é lindo, mano Aqui, viado Você vai ter que ser ninja Ó, aqui não passa Mano, mudei meu conceito, hein Mudei meu conceito Eu tava Meio que Iniciei o vídeo e falei Ah, não vou pegar o carro Mas, mano Dando uma volta É um carro macio Ele tá novo, né, mano? Tá novo, né Quantos quilômetros? 43, eu acho 42 Pegou a estrada com ele Veio pra cá Por isso que tá todo surto, né Mas aí é áudio, né? Você tem, velho? Q3 é só? Q5 Q3 Q3 e tal, mano Apaixonei pelo áudio, velho Eu saí da áudio agora só É tipo assim Você quer barulho, mano? É E é turbo essa parada? É turbo, mano Quer silêncio? Acabou Ah Eu sinto também Legal, a galera fazendo o cardiozinho Mas eu não curti o carro, hein, velho Curti demais, faz Ah, legal, pô Ele é turbo essa parada? É turbo, 2.0 Pô, pra ver se quer ver Uma piaduzão Ó, legal O cardiozinho rolando Gostou de sossego aqui, pô? Não, é da hora aqui, velho Você viu o lado, tá? Aqui tem Aqui tem o lado positivo, galera É praia, mano Tipo assim A galera não vem muito pra praia, tá ligado? Então Bom do silêncio, velho E a noite, né, mano? A noite é zen Só os grilos Só os grilos O que que você achou? Bom pra caralho Mudei totalmente o meu pensamento Da hora, né? Da hora pra caralho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti